e bem pessoal agora 13 horas e 41 minutos aqui na Espanha no Brasil 8 e 41 da manhã a cardano a ADA continua pesadinha vocês vejam que o corpo real desse Kendall aqui de ontem do dia 17 ficou metade para fora metade para dentro da canaleta virtual de alta e eu acho que esse Kendall que está se formando agora no dia 18 vai acabar fechando com o corpo real também metade para fora dentro metade para fora da nossa canaleta virtual de alta na esteira dessa recuperação aqui da btc que já tá em 48.600 dólares as duas linhas aqui da nuvem de shimoku na projeção a superior e a inferior seguem apontadas para cima ou seja é muitíssimo provável que a cardano esteja esteja se desdobrando aqui numa pernada impulsiva rumo a 3,50 com picos para 3,70 é lógico que a análise técnica subjetiva como a canaleta virtual de alta ela não é totalmente precisa pode ser que essa canaleta tenha uma aresta inferior um pouco mais abaixo um pouco mais acima mas o fato é que a a cardano agora iniciando esse essa incursão por cima do setor mais espesso da nuvem de shimoku é muito mais factível que ela vá catapultar para 3,50 3,70 do que o contrário incursionar para dentro da nuvem até porque a btc já incursionou para dentro da sua canaleta virtual de alta e já tá também transitando por cima do seu setor mais espesso esverdeado da nuvem na projeção então tudo leva a crer que a cardano também vai é sofrer essa pernada impulsiva rumo a 3,50 3,70 que a aresta aqui é superior da nossa canaleta virtual de alta e o nosso target também dada a proporcionalidade é entre a amplitude das ondas já que a essa onda aqui anterior impulsiva e pois uma valorização de 58.93 então vamos colocar aqui essa onda aqui que do fundo ao topo se ela fizer 60 por cento ela vai a três e quarenta e dois mas esse fundo aqui do dia sete de setembro ele foi uma agulhada muito intensa vamos considerar como fundo fundo essa foi uma agulhada assim excepcional como considerar como fundo essa agulhada aqui do dia 12 se fizer cinquenta por cento vai a cinquenta e um por cento vai a três e cinquenta tem tem que ter uma proporcionalidade entre essa onda impulsiva e essa próxima onda impulsiva entre a entre a essa esse teste da aresta inferior aqui que que foi protagonizado entre o dia 18 e o dia 24 de agosto e essa pernada impulsiva aqui que a gente vai se desdobrar agora na próxima pernada de alta tá pessoal fica esse registro é a análise técnica subjetiva ela não é totalmente precisa a gente tem que aliar os a os dois essa dicotomia entre análise técnica objetiva e subjetiva para poder calcular o target onde a essa próxima pernada vai levar a cardano tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da xrp que também tá acumulando forte a xrp agora tá em 1.08 tá subindo um ponto 79 por cento aqui pela métrica da trade viu quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço